Câmara de Gramado apresenta balanço do primeiro semestre do ano. Conduzido pelo presidente Rodrigo Paim do MDB e que está substituindo o Celso Fiorese do PSDB durante sua licença das atividades parlamentares, ocorreu nesta quarta-feira uma reunião com a imprensa com a finalidade de apresentar os números deste primeiro semestre da casa. Nestes primeiros seis meses, até a última segunda-feira, dia 10, foram protocolados no sistema do Legislativo 53 projetos de lei ordinária, 24 projetos de lei do Legislativo e um projeto de lei complementar. Os vereadores registraram ainda 21 pedidos de informação, 123 pedidos de providências e 70 indicações. Todos os projetos colocados em votação no plenário foram aprovados e algumas proposições exigiram maior debate com a comunidade. Ocorreram neste ano oito audiências públicas, entre elas o debate acerca do estudo de impacto de vizinhança, que agora prevê contrapartidas para a habitação popular no município, o plano de carreira do magistério, o Centro de Bem-Estar Animal, entre outras. Além das audiências, o primeiro semestre encerrará ao todo com 20 sessões ordinárias, sendo a última antes do recesso parlamentar marcada para a próxima segunda-feira, dia 17.